Música Oi gente, tudo bem? Um novo vídeo aqui pra vocês Vou fazer aqui umas brincadeirinhas com a Fernanda Fazer a Fernanda interagir e mostrar aqui pra vocês Eu tava na rua, passei ali numa lojinha Uma bolinha com os números A Letícia apareceu, que eu acho que tá bagunçada Eu tô querendo aparecer, dá um grito Vai aparecer de qualquer jeito E vi a bola com os números Eu achei a cara da Fernanda, bolinha pequenininha Pensei, vou comprar pra Fernanda Aí eu comprei, né? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês Vou dar ela agora, ver qual a reação dela De ganhar presente e mostrar pra vocês Que eu mostro tudo, né? Então, meus amores Muito obrigada por vocês estarem aí Acompanhando nossos vídeos Não esquece de dar joinha Já foi muito importante Pra o meu canal ser reconhecido aí no YouTube Comenta aí o que vocês estão achando aí Eu tô amando os comentários de vocês Se eu tiver um tempo eu vou responder todos Porque eu amo, amo ler o comentário de vocês Se puder compartilhar Pra alguém compartilha também Tá bom? Beijão Mostra que é feio Segura Uma, duas Vem aí Já! Olha o que a Letícia faz Olha o que a Letícia faz Gente Não é bola? Não é bola, olha gente Não é assim, Letícia Que dá prazer em tua criança não, Letícia Olha, Letícia Precisa Abre, abre, abre Ajuda, Lê, ela abre Quer ajuda? Ajuda Ajuda Lê, ajuda Gente, não repara a bagunça da casa Porque ainda vou limpar Vou lavar o banheiro agora E assim, né? Quando dá eu abro E Fernanda e Letícia Bagunça atrás Vai, eu já abri Agora você faz o resto O que foi que a mamãe te deu? Uma bolinha Mostra aqui, Fernanda Está assim Essa bolinha aí Está estranha Mostra aqui Vala, já secou o Michel Vem aqui, Fernanda Vou lá pedir pra eles encher Vem cá, anda Vala Vala, uma decepção Decepção Fernanda, vem cá Fernanda Gente, que decepção Com que a bolinha é tão fofinha Eu gostei por causa dos números O homem encheu E a bola secou Nossa, eu vou ter que ir lá Pedir pra encher de novo Ah, decepção, viu? Oh, meu Deus Eu acho que ele não fechou Porque tem que botar Ó, tem abertura Tem que botar Tem que fechar Não acredito Um negócio desse Ainda bem que a Fernanda É quietinha, né? Porque se ela fosse Uma menina chorona Mas eu vou lá, gente Pedir pra encher Vou mostrar pra vocês Se não prestar troca Eu gostei dessa Por causa dos números Já tem que trocar logo Acho que tá curado Por causa dos Eu acho que é melhor trocar, né, Lê? É Amei por causa dos números Não tem mais Puxa vida Sério? Era a última? Com o número Entendeu? E foi carinha essa porqueirinha Vé, 20 reais Entendeu? Vé, Fernanda 20 reais pra mim é dinheiro Oh, meu Deus Peraí, deixa eu ver se vocês mexeram Dáí É jogar, Fê É uma bolinha pra jogar A Fernanda Essa aqui mesmo tá bom Ai, gente Eu vou pedir pra trocar E depois O objetivo É pra brincar com ela Fazer ela se mexer Jogar Pra ela pegar Não, olha aqui, ó A mulher pediu pra encher Entendeu? Vou lá pedir pra trocar Vou pedir outro E ó A Fernanda de boa De boa Depois eu mostro pra vocês O que vai Qual vai ser o resultado Dessa bola, né? Ela brincando com a imaginação dela, gente Uma coisa que a Fernanda fazia A Fernanda brincava com a imaginação Entendeu? É isso que eu tô mostrando pra vocês Ela tá aí, tá brincando Encontrou o esconderijozinho A Fernanda não fazia isso A Fernanda só ficava gritando Balançando com a mão Com muita esterotipia Então, ela tá brincando Com a imaginação dela Tá criando novos Novas brincadeiras Novos lugares É muito linda E eu tô mostrando pra vocês Oi, gente Boa quinta-feira pra vocês Hoje, né? Véspera de Natal Vamos fazer vídeo, viu, gente? Vamos fazer vídeo aí Mostrando aí Como é que é ser nosso Natal É... Vou ficar em casa Eu, Fernanda e Letícia E vamos mostrar pra vocês um pouquinho Hoje Aquela tupense Você acorda com aquela coragem grande Fui fazer faixinha na cozinha com Letícia Já limpamos aqui Armário Né? Ainda tá a pia pra arrumar Lipei esse aqui Oxe Antes que tava bem organizado Eu tô dando uma cheia Letícia Eu organizei Letícia Bagunça Organiza-se Você falou, mãe A Fernanda, ela tá Ainda tem essa baguncinha pra arrumar ainda Nossa Meu Jesus Ah, essa morra era de samba Você quer ver trabalho Meu filho Você começa Você começa, né? Você olha assim, né? Ai, vou dar arrumadinha nisso aqui É coisa rápida, gente Quando a gente começa Não tem final? A Letícia tá ainda aqui na cozinha Dando uma ajeitadinha E eu vou, né? Agora Passar o aspirador na casa Porque bagunça tá grande Olha aí, ó Isso aqui é cozinhe Fernanda Gente, vou mostrar aqui pra vocês Que destino levou a bolinha da Fernanda Eu ia lá trocar, né? Tava dentro desse Saquinho No quarto de Letícia Guardadinho A gente lá na cozinha Trabalhando Fernanda aqui Bagunçando Não sei como foi que ela encontrou Quando eu fui ver ela na varanda Lá brincando com a bola, gente Olha o que ela fez com a bola Mordeu Tá vendo isso aqui, ó Mordeu a bola toda Enfim Tá soltando beijo, né? Tá soltando beijo, né? Né, Fê? Mordeu a bola Não tem mais jeito Perdi 20 reais, né? Eu sabia que isso aqui Eu ia dar ela E eu tinha que guardar Porque eu sabia que ela mordei Na casa de um Sobrio meu Lá ele Tem muitas Essas bolinhas Que ele é altista também E ela pegou a bola Do Guilher Mordeu também Ela pegou a bola dele Mordeu Ele tinha um monte de bola Gente Ele é altista Também não fala Mas ele sabe A Fernanda ir lá pro quarteto Pegar as bolas dele Escudir a da Fernanda Guardar Porque a Fernanda Pegou a bola dele Mordeu Aí eu peguei Deu dinheiro, né? Pra minha prima Comprar outra bola pra ele Aí eu vi Eu saí igual a bola do Guilher Mas eu fiquei A Fernanda vai morder essa bola Mas eu vou brincar com ela E depois eu guardo Não deu tempo Vou ter que comprar outra Né? Pra brincar e guardar Porque ela morde tudo Fê? Vem cá 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 Olha gente Quem tá aqui Olha aí Balançando as colheres Gente Essa colher aqui A colher do Me dá aí Fernanda Me dá É a colherzinha Do xodó da Fernanda Tá toda mordida Eu guardo Eu escondo Ele encontra E É o brinquedo preferido dela É esse aqui Entendeu? Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Fenda, ui pastia Fala oi tias Fala com a tia aqui Fala aí com a tia Fala oi tias Fala mulher aqui Aqui ó Solta a vez pastia Solta assim ó Desejo feliz natal pastia Fala feliz natal tias Fala Feliz Natal, meus amores Ai gente, Feliz Natal pra você Fala aí, fala Feliz Natal, meus amores Fala, amor Fala Faz o coração pra si Faz o coração Aqui, ó Faz o coração Faz o coração pra si Faz Claro que eu não vou cortar nada Faz o coração pra si, ó Mulher Faz o coração, faz O coração Quer fazer não, coração? Então solta beijo Ela só vai fazer o beijo Pois é, meus amores Só um pequeno videozinho aqui Mostrando o que destino levou, né A bola da Fernanda E vou cuidar de terminar de ir pra essa casa Porque Não é fácil Oi, Letícia Eu vim pra cá, pro quarto Então vou gravar Letícia Que esparra máxima da minha cama Gente, agora o que eu vou fazer, ó Guardar roupinha, né Esse sol maravilhoso Ai, que sozinho Bom dia, praia Pois é, meus amores É um pequeno videozinho aqui Que eu tô fazendo pra vocês E quero muito desejar um Feliz Natal pra vocês Que Deus cubra vocês de saúde Que seja um Natal de bênção Pra vocês, minhas lindas Meus lindos que me seguem aqui E fiquem com Deus Um beijo no coração de vocês Até amanhã Ai, tô animada Ai, Feliz Natal, gente É tão bom, tão bom É tão bom É tão bom